E aí galera, beleza? Hoje eu vou aqui tá abrindo essa caixa que eu não sei o jogo de dança, eu mesmo fiz, só embalei aqui E aqui vamos abrir né? Acho que eu botei mais uma caixa Então vamos né? É fácil abrir aqui Tem uma coisa aqui que é um... Olha, é um brilhinho, foi legal Tá, vamos Fantasia né? Aqui já dá pra ver os olhos da noite, pra ver se vocês conseguem ver Vou abrir aqui, porque aqui não... Vamos né Não, ele ia que abrir Perfeito Aí vão precisar das duas mãos pra abrir isso aqui Agora vamos né Vou começar o unboxing Pela Máscara Aqui a máscara Ela é aquela máscara que eu mostrei já aqui no canal Se você não viu, eu... Eu... Tá aí no canal né? Ela é de velcro aqui, eu falei que não botei... Eu botei um zíper, mas aí eu não... Mas aí o zíper quebrou e tal, então botei velcro Da primeira teologia da merenda E é totalmente igual Bem legal Isso aqui é TNT eu acho É TNT Dá pra ver através dele É bem legal Tá, vamos pro traje O traje ainda não tá completamente pronto, mas... Bem legal Vamos nessa né Pronto O traje eu vou entrar mais nos detalhes Ele foi feito as linhas com... Uma tinta de tecido normal Acrílica Da acriletes Aranha mesma coisa Eu ia botar em... 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 Alto relevo, tipo... Como essa daqui de trás Eu já vou parar aqui de trás Que ela... Foi ó... Colar aqui... Não foi pintada E falando que isso aqui... Olha... É... Eu mesmo fiz, lembrando Eu... Era uma blusa vermelha Era a dona aranha mesmo E aqui era uma blusa azul Que eu... Fungi Ainda não tá completamente pronta Aqui uma luva Olha... Aqui a luva Bem boa Aqui tem um pouco da diferença das cores, tá? Tá Aqui eu ainda não fiz luva Eu fiz uma, mas ela não deu certo Ficou meio pequena E... Aí está Vamos pra parte de trás Lembrando que isso aqui era uma blusa Duas blusas Uma vermelha Aqui foi essas mangas e a luva E... Essa daqui Que eu dei pra fazer a aranha e tudo mais E essa daqui é azul Dei pra fazer isso Pronto O traje é bom Cabe E aí... Ainda sobrou pra fazer essa gola Que fica Sobre essa... Máscara É a mesma... Máscara Eu me baseei... Eu mostrei esse... Chapa Porque... Eu me baseei nos olhos Desse chapa Da primeira que eu ajudo melhor Mas... Uma fantasia Da primeira que eu ajudo melhor Eu vou aqui pra usar... Pra vocês... Pra eu botar aqui o traje, tá? Tá... 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 Pra mim... Tá ótimo Esse traje... Trazem algumas fotos aí Dando algumas poses Do meu anão Beleza? Deixa o like E se inscreve no canal E... Eu vou tá deixando o link aí embaixo Do canal Esse canal É o canal do Matheus Paulo Eu sou o gravador dele E editor Vão lá Que é um canal bem legal De games Curiosidades Tutoriais Umbots Tudo legal Galera? Então Vou fazer algumas fotos E já vou E aí Então pessoal Esse foi o vídeo Tomara que vocês saibam Eu vou tirar a marcha Não dá pra falar direito Porque... Se inscreve lá no canal Do Matheus de Paulo É É o bonitão aqui Ele tá me ajudando aqui E a minha irmã Todo mundo aqui tem canal Todos vão tá na descrição Não, meu irmão Todos vão tá na descrição aí Pra você ir lá Eu acho que ninguém aqui quer falar o nome Só um tem Eu não queria ir Então é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado Vão lá se inscrevam no canal De todo mundo Que vai tá aí na descrição Já caiu? Ixi Eu mostro meus dedos aqui Que pauzou pra falar isso? Só pensando que tá gravando Essa é a máscara que é a mesma Que o meu irmão Eu não esqueci de quase De botar lá Como se quiser Que ela é feita de pano Eu não mostrei Mas troquei o Oidala Três vezes Esse aqui é o último Que eu vou tocar Ficou bem legal E é isso, né? Deixa o like E se inscreve Vai lá nos canais de todo mundo Que tá aí na descrição Todo mundo aqui tem canal Então vai lá Se inscreve aqui Menos o pai É É isso, né? Então Não esquece que eu fiz essa roupa Eu vou botar mais Eu vou botar mais Quando eu fizer as calças Que eu tô usando as calças Eu vou botar mais quando tiver outra luva pronta Sei lá E se eu faço outra roupa Eu tô falando Eu já faço uma roupa Do Homem-Aranha Simbionte Pra ficar bem legal Se você não sabe Que o Homem-Aranha Simbionte É aquele Homem-Aranha preto Da roupa Veno Então é isso, né? Vai aí na descrição Pessoal que se inscreve E Falou!